galera nesse vídeo eu trago pra vocês a última versão da launcher beleza que a gente está na v2 na versão 2 é launcher porém em alfa na build 2046 até abrir o telegram aqui no grupo da launcher beleza soltaram hoje essa build já baixei já instalei como vocês sabem né a maioria de vocês sabem eu estou utilizando a launcher como minha launcher principal beleza como está em alfa vai ter problemas vai ter bugs até agora não achei nenhum bug para por incrível que pareça a lancha tá muito redondinho tá muito boa cara de se utilizar tá muito bonita também cara tá muito bonita e soltaram hoje aqui mais uma build a 2046 como disse né trouxe todas as novidades mas eu li aqui foi mais algumas correções ela ajuste sabe melhorias nenhuma função assim foi adicionado então nem vale a pena eu ler pra vocês beleza mas eu venho falar hoje a respeito não só da build mas do consumo de memória ram e do consumo de bateria tá então que é mais um review da launcher beleza eu tirei print que infelizmente eu carreguei o celular até em 95% mas há umas horas aí atrás quando tava na metade da bateria eu vou tirar um print aí do consumo de memória renda o consumo de bateria pra gente dá uma analisada aqui nesse vídeo beleza vamos vamos abrir a galeria aqui pra gente ver já tá aqui ó que minha minha aba de prints tem várias coisas aleatórias no instagram mas enfim vamos primeiro aqui falar a respeito do consumo de memória ram e como vocês podem ver aqui cara eu coloquei logo as três eu editei né óbvio tirei print aí recortei e coloquei tudo lado a lado aqui as três launchers do meu aparelho né que eu tenho atualmente aqui a launcher a nova launcher e a moto app launcher que é a launcher padrão que vem em todos os aparelhos da motorola como já não se esperar a moto app launcher aí tá consumindo apenas 7.8 megabytes de memória ram beleza lembrando que mesmo mais que foi o moto z play tem 3 gigas de memória ram beleza lá um cheiro que consumindo 97 e a nova lanche 127 beleza pra falar real pra vocês o consumo de memória ram tá bem equilibrado tipo pra lanche de terceiros né que não é que não são um padrão aí que não vem de fábrica no seu smartphone né então nova lanche lanche é o de lanche basicamente eles vão ter esse consumo de bater de de memória ram nessa média assim sei lá de 50 megas até até mesmo 200 megas pode se considerar normal né agora sei lá passou de 250 300 megas aí já um já já tem um problema aí mas cara lá um cheiro há um uns dois meses atrás estava um problema sério de consumo excessivo de memória ram vocês estão vendo que aparentemente normalizou beleza tá consumindo menos que a nova lanche já tá numa versão instável óbvio está em beta mas a nova lanche acabou de sair de uma versão final né agora já entrou em beta já daqui provavelmente final do ano vai ter outra versão final ou no próximo ano mas nova lanche está bem mais instável bem mais estável que a nova lanche é né e a lanche é em alfa cara tá consumindo menos memória ram que a nova lanche é uma coisa muito boa beleza beleza a lanche é óbvio tem menos funções e tal mas cara a lanche ainda ainda assim existem bastante funções existem bastante coisas funcionando ali rodando por trás né widget sei lá provedor de google de tempo sabe muita coisa é nova lanche cara tem tem muito mais saber funções cash rodando e tudo mais sabe é como se ela não tinha já se ela tivesse com consumo estabilizada né ainda em alfa espero que melhore na versão final vamos ver aqui agora o consumo de bateria realmente não tem muito que falar no consumo de memória ram né vai está aí a alfa consumindo menos que a que uma lanche é da play store já uma versão estável beleza vamos falar que o consumo de bateria que aqui está o problema lá um certo aqui no momento do print estava com 58 por cento de bateria então temos aqui uso de tela na lanche é 41 minutos ele gastou 19 por cento de bateria é muita coisa isso cara é muita coisa tipo na nova lanche sei lá quando eu tô fazendo os testes né quando sai atualização então eu gosto de ficar fazendo teste nas lanches por exemplo eu tô dando exemplo da nova lanche que é uma das lanches que eu mais utilizo né tipo eu pego lá a uma hora de uso de tela na nova lanche gastou lá no máximo dois por cento a lanche está com quarenta e nove por cento quarenta e nove minutos ali de tela e cara gastou quase 20 por cento então é muita coisa falta eles corrigiram a bateria beleza memória já ficou rígida mas eles esqueceram da bateria velho tá consumo tá muito excessivo não sei dizer porque realmente não só desenvolvedor então sabe pode ser qualquer coisa a isso varia de aplicativo para aplicativo né pode ser qualquer fator mas cara 19 por cento em menos de uma hora É muita coisa Isso pra um só aplicativo Imagine juntando todos O quanto Drenagem de bateria no meu celular Não tava Olha que eu nem percebi Eu tava fazendo coisa no computador Mas enfim Não quero entrar muito Em tópicos técnicos Mas é o que a maioria de vocês não entenderiam É o que eu imagino Mas enfim Informações aí que vocês precisam saber Repasse aí nesse vídeo Até a data deste vídeo Até essa versão Da Build 2046 Da Launcher Se encontra nesse estado Pouco consumo de memória RAM E muito consumo de bateria infelizmente Tá certo Mas é isso Vou ficando por aqui galera Até o próximo vídeo